Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa terça-feira e tá recheado de informações porque a tarde foi muito movimentada no noticiário vascaíno você vai saber aqui de um jogador que já aceitou a proposta do Vasco e tá muito próximo de ser anunciado vai saber também de um jogador que foi devolvido, né, tava emprestado no Vasco e foi devolvido para o seu clube não é mais jogador do Vasco e vamos falar, é claro, também sobre a viagem do Vasco para a Venezuela já que amanhã tem esse jogo importantíssimo e decisivo pela Copa Sul-Americana então, meu amigo, antes de rodar a vinheta, é aquele esqueminha, você vai deixar aí o seu like e vai se inscrever no canal já passamos aqui dos 115 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante, beleza? Rodou a vinheta! Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, espero que você já tenha deixado o seu like espero também que você já seja um inscrito que aqui a gente vai direto para as informações primeiro que o Vasco já embarcou para a Venezuela e a previsão é de chegar às 18 horas em território venezuelano então, se você estiver assistindo esse vídeo depois das 18 horas, o Vasco já está em solo venezuelano o Vasco embarcou para a Venezuela, onde o Vasco enfrenta amanhã o Caracas nesse jogo decisivo pela Copa Sul-Americana importante lembrar que o Vasco tem a vantagem do empate porque venceu no Rio de Janeiro por 1x0 gol de Thiago Reis mas o assunto Vasco e Caracas é para amanhã, né? amanhã tem pré-jogo aqui, durante todo o dia a gente vai falar desse jogo aí importantíssimo e decisivo contra o Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana agora, vamos aqui para o noticiário vascaíno que está muito movimentado no entre-sai de jogador a gente falou de aeroporto, que o Vasco já viajou, já embarcou para a Venezuela está tipo um aeroporto mesmo, o noticiário do Vasco da Gama porque é chegada e é partida, meu amigo é gente chegando e gente indo embora essa piada foi boa, hein? caraca, estou orgulhoso da piada pensei sozinho vamos começar então com quem está indo embora? vamos lá o Talheres da Argentina solicitou que o Vasco devolva, né? solicitou a devolução do atacante Guilherme Paredes o brasileiro Guilherme Paredes que estava emprestado ao Vasco da Gama até dezembro até dia 31 de dezembro, não sei se vocês lembram mas o Vasco trouxe o Guilherme Paredes por empréstimo do Talheres da Argentina completamente de graça quando o campeonato argentino, lá o futebol na Argentina estava paralisado e sem previsão para voltar aí o Vasco foi, passou aquela conversinha no Talheres falou, pô, o cara está aí, está sem jogar é melhor vir para o Vasco, vai poder ajudar lá no Brasil vai poder manter o seu ritmo, jogar e aí o Talheres emprestou sem custo para o Vasco até dezembro e já tinha deixado avisado que em dezembro ele voltaria não tinha como renovar esse empréstimo como o Guilherme Paredes não tinha caído nas graças do torcedor não tinha conseguido uma titularidade em cima do Vasco enfim, o Talheres pediu a devolução e o Vasco não fez nenhuma força para manter o Guilherme Paredes então o atacante Guilherme Paredes de 25 anos voltou para o Talheres da Argentina ele fez 13 jogos com a camisa do Vasco e nenhum golzinho não vai deixar saudade do Guilherme Paredes a rescisão inclusive já foi publicada no BID da CBF o Guilherme Paredes não é mais jogador do Vasco da Gama vai deixar saudade para você? para mim nenhuma, nenhuma saudade de Guilherme Paredes para mim isso é uma ótima notícia o Guilherme Paredes ser devolvido para o Talheres que assim não corre nem risco dele entrar nas partidas ano que vem ninguém nem vai lembrar de Guilherme Paredes assim como ninguém lembra do Clayton que veio por empréstimo ano passado você só lembrou do Clayton porque eu falei do nome dele agora senão você nem lembrava que esse cara passou pelo Vasco da Gama boa sorte aí no Guilherme Paredes lá no Talheres boa sorte ao Talheres também parece que lá no Talheres ele faz gol é um bom jogador aqui no Vasco não conseguiu apresentar o seu bom futebol e agora mudando o assunto aqui vamos falar das chegadas uma contratação aí que o Vasco está próximo de anunciar a informação dada inicialmente lá na Colômbia que foi confirmada pelo meu amigo Marquinhos do Detetive Vasco e depois também confirmada pelo Globosport.com foi a de que o Vasco fez uma proposta aí de empréstimo pelo meia colombiano Jason Guzman ou Jason Guzman enfim, vamos chamar só de Guzman né que é mais fácil aqui pra gente mas enfim, o jogador que joga no envigado da Colômbia o empresário inclusive confirmou né que o Vasco fez essa proposta e que o jogador já aceitou a proposta do Vasco as bases salariais já estão acordadas o jogador já aceitou o jogador quer jogar no Vasco da Gama e o que que está faltando Juninho? está faltando só o mais difícil o envigado da Colômbia aceitar a proposta do Vasco e liberar o Guzman para vir para o Vasco da Gama entre Vasco, empresário do jogador e jogador está tudo certo o colombiano já aceitou tudo que o Vasco ofereceu falta aí o time colombiano envigado aceitar, liberar aí por empréstimo o Jason Guzman para o Vasco da Gama o Vasco corre né porque essa negociação tem que ser concluída ainda essa semana porque a janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima segunda-feira dia 9 então ele tem até segunda-feira dia 9 para o Vasco fechar essa contratação do Guzman que joga no futebol colombiano mais um colombiano né o Vasco fechou recentemente aí com o Gustavo Torres que foi no mesmo molde né o Vasco pegou emprestado lá do Atlético Nacional da Colômbia e agora o Vasco tenta aí a liberação do envigado da Colômbia o Guzman é um camisa 10 pelo que a gente vê eu vi jornalistas comparando inclusive ele com o Montijo que jogou na Universidade do Chile passou pelo Santos um bom meio, um bom camisa 10 ele tem só 22 anos né é uma das revelações aí da Colômbia tem uma grande esperança e expectativa em cima desse jogador então se se concretizar isso será realmente uma boa contratação do Vasco da Gama e agora sobre valores aqui sobre valores a gente tem duas informações a primeira dada pelo canal Atenção Vascaínos que disse que o Guzman viria sem custos para o Vasco da Gama que o Vasco não pagaria nada neste momento pelo empréstimo mas que teria a opção de compra lá na frente né essa informação dada pelo canal Atenção Vascaínos porém a informação que circula lá na Colômbia é que a proposta de empréstimo do Vasco pelo Jason Guzman é de 150 mil dólares na assinatura o Vasco pagaria cerca de 30 mil dólares e o restante seriam pagos aí em parcela de 10 mil dólares o valor total deste empréstimo daria aí pouco mais de 800 mil reais né a gente já colocando aqui na cotação para real então é a informação que dizem na Colômbia é de que o Vasco pagaria por esse empréstimo aí cerca de 800 mil reais parceladamente o que eu acho que faz mais sentido né porque o Guzman é o principal jogador do envigado da Colômbia tudo bem é um time pequeno a gente sabe para o jogador seria sensacional sair do envigado e vir para o Vasco da Gama mas não tem bobo no futebol né os caras não vão liberar o principal jogador do time sem receber nada por isso então acredito que para rolar essa liberação o Vasco deve sim pagar pelo empréstimo do jogador caso o Jason Guzman feche com o Vasco da Gama ele será o quinto estrangeiro do elenco do Vasco o Vasco já conta com os argentinos Germancano e Martim Benitez com o também argentino mais naturalizado chileno Leonardo Gil e agora com o colombiano Gustavo Torres né e aí chegaria também o Jason Guzman esse meio aí para ser o quinto estrangeiro nesse time do Vasco da Gama o Vasco é um time que habla tá hablando espanhol vamos aí aguardar a expectativa é que o Vasco consiga fechar esse empréstimo aí com o Jason Guzman é um jovem de 22 anos mas com muito potencial seria uma boa contratação do Vasco da Gama e comente aí para mim o que você achou dessa possível contratação comente o que você achou do vídeo a sua participação aqui no canal é muito importante e eu vou ficando por aqui um grande abraço saudações às caínas deixa aí o like se inscreva até a próxima fui!